Muita gente tem um terreno parado, vazio, que ainda não foi construído, mas não se atenta para essas diversas formas que a gente tem para conseguir uma renda extra. E aí acaba lidando sozinho com os custos de ter um terreno, como imposto, limpeza, condomínio. Com um pouco de disposição e criatividade, você pode fazer isso no seu lote. E nesse vídeo a gente trouxe algumas ideias que você pode usar no seu terreno para torná-lo rentável enquanto você não constrói. E a gente trouxe também alguma ideia de recursos iniciais necessários nesse primeiro momento. Então já vale o seu like, né? A primeira ideia, e provavelmente a mais simples dela, é transformar o seu terreno em um estacionamento. Se o seu terreno fica perto de um clube, portaria de grandes complexos de apartamento, perto de praias turísticas ou coisa do gênero, você pode pegar o seu terreno e ofertar vagas para quem está naquela região. É preciso orientar os condutores, demarcar as vagas. Você pode ganhar dinheiro por hora ou alugar esse terreno para alguém que queira cuidar desse estacionamento. Basicamente a única coisa que você precisa investir para isso é limpar o seu lote, garantir que não tem nenhum prego que vai curar o pneu dos carros e demarcar as vagas, que é uma coisa bem simples. Se o seu terreno fica em um ponto muito visto ou muito movimentado, uma ideia que pode servir para você é usar o seu terreno para colocar outdoors. Para que funcione direitinho, você vai ter que procurar uma empresa responsável por esse tipo de mídia, que já conhece toda a burocracia, todos os processos envolvidos em instalar esse tipo de propaganda. A grande vantagem desse tipo de empreendimento é que você basicamente só precisa cuidar do terreno para não deixar o mato crescer. Eles cuidam de todo o resto e todo mês vai ter aquele passivo na sua conta. A terceira dica, e aí começa a ficar um pouco mais complicado, são campings. Se você tem um terreno perto de uma região turística, por exemplo, em uma das muitas chapadas do Brasil, ou perto de uma praia, você pode transformar o seu terreno em um camping para atender esses turistas, viajantes. E aí você tem algumas opções. Você pode ofertar barracas nesse espaço, ou pode simplesmente alugar o espaço para que a pessoa traga a sua própria barraca ou o seu motorhome. Então, a primeira desvantagem, ou seria um investimento maior que você precisa, é criar uma infraestrutura para esses turistas. Então, criar um banheiro, talvez uma cozinha comunitária, ter uma recepção para poder receber. Afinal de contas, vai ter que ter alguém ali 24 horas tomando conta disso. Então, começa a ficar um pouco mais complicado. A quarta ideia é usar o seu terreno como campo de futebol. Tem algumas escolinhas que sempre estão buscando lugares novos para fazer as suas aulas de futebol. E aí você pode gerar uma renda mensal através de um contrato com uma escolinha de futebol. Uma vantagem de fazer isso é que você pode deixar a manutenção do campo e tudo mais por conta da escolinha que está utilizando esse espaço. Essa ideia também vale para quadras de vôlei, de tênis, de basquete. E aqui a gente tem duas possibilidades. Ou você vai construir essa infraestrutura no seu terreno e alugar diretamente para a escolinha e ela vai cuidar da manutenção. Ou você vai alugar o seu terreno para uma escolinha para ela construir toda essa infraestrutura. É claro que essa segunda opção exige contratos de aluguel muito maiores, de 5 anos, 10 anos. E não exige de você uma grande pesquisa de mercado. A quinta ideia e talvez a mais excêntrica e provavelmente uma das que eu mais gosto é transformar o seu terreno em um espaço para fotografia. Nós somos de Brasília e aqui tem alguns bons exemplos disso com terrenos com vistas incríveis mas que são terrenos isolados, então você não tem grandes cidades. Então você só precisa basicamente criar cenários bonitinhos para as pessoas poderem tirar fotos de casamento, 15 anos, de casal, etc. Tem inclusive um rapaz que transformou uma pedreira abandonada aqui em Brasília em um espaço sensacional para fotos. Outra ideia é você usar o seu terreno para criar a horta. E aí você pode plantar hortaliças, legumes, frutas em grande quantidade e oferecer para a sua vizinhança. Caso o seu terreno fique em um local onde as pessoas não têm muito espaço para plantio em suas próprias casas, você também pode alugar pequenos espaços para que os vizinhos façam sua própria horta. É claro que nessa opção você não vai precisar ir lá no terreno do lado da sua casa, trabalhar a terra como um belo fazendeiro de apartamento. É para o meu divertimento, um belo fazendeiro de apartamento. Você pode arrendar esse espaço ou, como a Vanessa falou, alugar diretamente para as pessoas dali da região. Então, a sétima ideia e provavelmente uma das que eu mais gosto é transformar o seu terreno em um cinema ao ar livre. Claro que não é todo terreno que vai aceitar essa função. Não adianta nada você ter um terreno do lado da marginal do Rio Tietê com aquele barulho ensurdecedor do trânsito e com aquele cheirinho gostoso. Mas, se você tiver um terreno um pouco afastado, que não tenha tanta poluição, tanto luminosa quanto sonora, você pode sim transformar ele em um cinema. Essa ideia vai requerer um pouco de investimento em infraestrutura, assim como o camping e pessoal para receber e organizar as sessões. E também é importante lembrar que você vai precisar tomar muito cuidado com a segurança, porque você vai trabalhar com equipamentos mais caros. Eu gosto muito dessa opção, porque você pega um terreno ocioso e oferece uma opção de lazer e entretenimento para o pessoal que mora ali perto. Dependendo de quanto tempo você vai deixar o seu terreno vazio sem construir, uma outra ideia pode ser o plantio de árvores. Muitas pessoas se interessam por árvores um pouco amadurecidas, porque elas não vão precisar esperar tanto tempo para ver essas árvores mais frondosas ou floridas. Caso você tenha habilidades com plantio, você pode vender essas plantas e transplantar essas plantas para o jardim do seu comprador. A grande vantagem disso é que o cuidado é mínimo. Basicamente você precisa tomar um pouco de cuidado com a rega dessas plantas, assim que você colocar elas no terreno. E depois você só vai precisar contratar uma equipe e um caminhão para poder tirar essas árvores quando elas estiverem maiores, talvez com 5 ou 10 anos, para poder transplantar para o terreno de quem comprou. A vantagem é que cada árvore dessa com 5 anos você pode ter 500, 1000 reais de lucro. Além da ideia dos cenários da fotografia que a gente usou antes, se você tiver um terreno com uma bela vista para o horizonte, outra ideia é você utilizar esse terreno como uma espécie de spa. Você pode fazer isso através da instalação de pequenos equipamentos de lazer, como uma jacuzzi, com um deck, algumas cadeiras e um pequeno jardim, atraindo pessoas que desejam espaço para relaxar. A décima ideia é alugar esse terreno para eventos. E aqui você tem algumas vantagens. A primeira delas é que você pode simplesmente pegar o seu terreno, capinar, deixar ele bonitinho, não colocar nenhuma infraestrutura e alugar para alguma organização de eventos, como casamentos, desfiles, aniversários, etc. Mas se você quiser ir um pouco além, você pode investir nesse terreno, criando um belo jardim que vai atrair um pouco mais a atenção desses investidores. Outro interesse em alugar o seu terreno poderia ser para empresas que desejam montar um estande de vendas, como o de imóveis, por exemplo. As possibilidades de negociação com locatários são várias e aqui vale a pena um aviso. Essa é provavelmente a opção mais complexa em relação a contrato. Por quê? Quem está alocando esse terreno vai investir centenas de milhares de reais, então ele vai querer garantias de que você não vai daqui a um ano ou dois anos falar eu quero meu terreno de volta, me dá aqui e aí todo o investimento e todo o negócio dele vai por água abaixo. Então é preciso tomar muito cuidado com o contrato com cláusulas que beneficiem ambas as partes. E aí, para você pensar em novas ideias de como utilizar o seu terreno vazio para ganhar dinheiro, você pode categorizar esse terreno e pensar nos potenciais que ele tem, explorar o que ele tem de melhor. Publicidade, arte, esportes, eventos, aluguel para empresas e utilização do espaço em bairros de alta densidade populacional. Por esse vídeo é isso. A gente espera que esse vídeo tenha ajudado vocês a criar novas ideias, a imaginar novos potenciais para um terreno que, por acaso, vocês têm parado e que pode gerar uma renda extra boa no final do mês. Então, por isso, se inscreve no canal, deixa o like, isso é muito importante para a gente continuar fazendo esses vídeos e compartilhando essas ideias com todo mundo. Então, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!